A liberdade é eu poder fazer o que eu quero, estar onde eu quero, viajar para onde eu quero. Eu gosto muito do Belo Horizonte, uma cidade interessante que eu nasci, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o Belo Horizonte, me sinto muito bem aqui. Primeiro eu tenho a ideia, a ideia visual, vamos dizer assim, junto com a ideia conceitual do trabalho e a partir daí eu vou buscar as referências físicas para o trabalho. Então, vou fazer fotografia, vou desenhar um modelo. E a aquarela é uma técnica que é de superposição de manchas, né? Aguadas. Uma mancha vai modificar a cor da outra. Aqui mostra todas as etapas, entendeu? São as aguadas superpostas, né? Que vão acumulando até formar a cor e as luzes e sombras e tal. Eu acho que a arte é mais um fazer, mais um comportamento do que uma estética. Existe um comportamento visual na imagem e isso é que é importante. Esse aqui ficou bom. A arte é uma coisa muito emocional também, né? Muito afetiva, né? É importante que eu faça o que eu quero fazer, o que eu acho que é importante dentro do meu trabalho. Existe uma iconografia própria dele, existe um aparato técnico, existe um desenvolvimento, né? da imagem e tudo, que eu dou conta dele. Então, sou eu que tenho que dirigir isso. E o que é arte? A arte é poesia, né? Se não tiver poesia no trabalho, ele não é arte. Fecha! Fecha! Legenda Adriana Zanotto